Voltamos aqui, então, pessoal, com a segunda parte da nossa aula, beleza? Então, segunda parte aqui, esperar o pessoal ir entrando. Pessoal, então, só para a gente rever essa opção aqui, então, a opção de... Deixa eu fechar aqui. Então, essa opção aqui, pessoal, as verdinhas são para a gente colocar a imagem, tá? As verdinhas são para a imagem aparecer, ok? E as vermelhas são para a imagem sair. Vocês colocando em cima, vocês já vão ver o que vai acontecer. E daí, pessoal, tem as amarelinhas, beleza? Tem as amarelas. Se as vermelhas, se as verdes são para a imagem sair, tá? Desculpa, se as verdes são para a imagem entrar e as vermelhas são para a imagem sair, O que as amarelas fazem, então? Obrigado, Pedro. As amarelinhas, pessoal, elas... As imagens ficam ali, elas só se mexem no local. Quer ver, ó? Se vocês passarem o mouse, vocês já vão ver, ó. Olha aqui, minha imagem só está rodando ali no final. Olha só. Então, beleza? As imagens vão estar ali. Elas só vão se mexer, vão fazer algum giro, vão fazer alguma coisa, tá? As verdinhas, a imagem vai aparecer. Olha só, a imagem não estava ali, ela apareceu. E as vermelhas, a imagem vai sair, tá bom? Só para vocês entenderem no momento de vocês usarem aí essas animações, tá bom? E tem que ser em ordem, tá? Por exemplo, eu vou fazer aqui em ordem para vocês verem. A ordem do meu aqui, eu quero que apareça primeiro a aula de informática, tá? Então, vou colocar aqui para aparecer essa. Depois eu quero que apareça o computador, vou colocar surgir. Quero que apareça depois isso daqui, vou colocar esmaecer. Esmaecer, depois quero que apareça o meu nome e colocar forma. Beleza, coloquei nessa seguinte ordem. Não tem nada, olha só. Primeira coisa que vai aparecer, a aula de informática, depois o computador, depois computadores e notebooks aqui embaixo, e depois o meu nome. Beleza? Então, olha só, ele fica em ordem. Reparem que tem números aqui, ó, colocando em ordem, olha só. Número 1 aqui em cima, número 2 aqui, número 3 aqui e número 4 aqui. A gente não vai entrar em detalhes hoje, tá, pessoal? Tem opções aqui do ladinho, tá? Que a gente vai trabalhar, mas eu não vou entrar em detalhes com vocês hoje, porque a gente vai ter uma aula só sobre as animações, tá? Senão a gente vai, se eu começar a falar sobre animações agora, vocês vão ficar aí até as 5 horas da tarde, né? Tá? Mas tem opções de painel de animação e tudo mais aqui que a gente vai trabalhar mais para frente aí, ok? Mas, por enquanto, vamos trabalhar com essas animações simples aqui, ok? Então, só para vocês terem uma noção aí. Temos opções aqui de apresentação de slides, tá? Aqui nós temos algumas coisas bem legais, tá, pessoal? Temos, opa, temos algumas coisas bem legais, como por exemplo aqui, ó, iniciar a apresentação de slides, que é o nosso grupo aqui. Nós temos como começar do início, né, do começo, tá? Que vai abrir do primeiro slide, a gente pode usar a tecla de atalho F5. Ou do slide atual, por exemplo, se eu estiver lá no slide 10, e eu quero que só daquele slide para frente que seja transmitido. Então, do slide atual, olha aqui no meu caso, o slide 2, né? Não tem nada, vai abrir assim, tá? Transmitir a apresentação de slides, daí através da internet, beleza? Daí eu vou iniciar uma apresentação aqui, vou transmitir para aquela TV que está lá na outra sala, tá? Então, beleza? Tenho como personalizar a apresentação, beleza, pessoal? Olha só, vai abrir aqui, você vem aqui em personalizar a apresentação. Isso daqui a gente não vai usar agora, tá? Mas eu posso, olha só, primeiro esse daqui, olha só, depois esse daqui, né? Eu posso inverter, olha só, tá? Então, eu posso criar uma apresentação aqui assim, ó. Que primeiro vai rodar o slide 10, depois o slide 2, depois o slide 7, depois o slide 5, tá? Então, eu posso organizar dessa maneira aí, beleza? Tá bom? Temos opções aqui, pessoal, que a gente vai usar aqui, é uma das opções que a gente vai mais usar. Gravar a apresentação. Para o slide passar sozinho, se você quer que os slides passem sozinhos, tá? Então, a gente tem que ficar clicando lá nas teclinhas lá para o slide passar, tá bom? Se não, você pode vir aqui em gravar a apresentação. Ele vai abrir isso daqui, ó. Tempo do slide de animação, narração e apontador laser, tá bom? Então, assim, você vai ter que configurar isso daqui, tá bom? Então, olha só, ele iniciou. Ele iniciou aqui em cima, vocês vão ver na parte superior que ele vai correr dois tempos, olha só. Dois tempos correndo juntos. Mas, ele vai aparecer, olha só. Beleza, apareceu. Esse tempo aqui, ó, que eu tô fazendo aqui, é o tempo que vai demorar. Isso que eu estou falando, ele vai captar também. Olha só, um deles aqui vai zerar. Não lembro qual que é, acho que é o primeiro, ó. Zerou. Por quê? Porque foi para o segundo slide. Não tem nada aqui. Finalizou. Olha só. Depois é só você apertar um F5 e visualizar. Acho que ele vai pegar minha voz, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas ele pegou a minha voz, tá? Porque tá captando o microfone aqui também, tá? Olha só. Ele ficou gravado, pessoal. Bem legal, né? Ele ficou gravada a apresentação. Então, dá para a gente utilizar assim também, tá bom? Então, vocês podem utilizar desta maneira. Tá? Ele ficou gravado, ó. Tanto que aqui embaixo está a opção de gravar. Temos a opção de revisão, a guia de revisão aqui em cima também, tá? Vamos passar rapidinho essas guias aqui que não são tão importantes. A guia de revisão, ela tem opções como verificar ortografia, olha só. Que ela verifica se está tudo ok na ortografia do seu texto, enfim, da sua apresentação, para que você não venha apresentar nada errado, né? Então, ela vai apresentar. Tem opções de traduzir, tá, pessoal? Se você está colocando textos aqui em outro idioma, você pode vir aqui e traduzir, beleza? Você pode escolher um idioma, tá? Definir um idioma aqui também, mas isso aqui é bem coisa assim que a gente vai ver bem no final. Na guia de revisão. Tá? Então, você pode colocar aqui a guia, o idioma que você quiser e ele vai traduzir, tá bom? E a guia de exibição, a gente vai ter aqui, ó, alguns modos de exibição do PowerPoint, tá? Um modo normal, que é esse que eu estou aqui. Tem esse modo aqui, que é o modo de apresentação, de classificação, né? Tem o modo de anotação, tá? Se você quiser anotar, aqui está o teu slide, aqui embaixo você escreve alguma coisa sobre o teu slide, tá bom? Modo de leitura, que ele vai abrir, né, como se fosse quase uma apresentação, beleza? Enfim, pessoal, tá bom? Agora, nós vamos fazer uma atividade juntos. Para nós fazermos essa atividade, já que agora conhecemos um pouco de cada guia, nós... não, pessoal, não precisa salvar isso daí, tá, pessoal? Isso daí só foi um exemplo que a gente foi criando para a gente poder trabalhar. Se quiserem fechar e não salvar, não precisa. Nós vamos ir na página 171, tá? 171, tá? Vou mandar lá para vocês lá no grupo também. Tá? Página 171. E nós vamos fazer o exercício... Vamos fazer o exercício número 2. Beleza? Nós vamos fazer juntos. Então, fechem essa apresentação do PowerPoint de vocês aí e vamos abrir uma nova. Oi? É, pessoal, essa daqui, essa número 2 aqui, nós vamos fazer juntos. Mas, como eu falei, cada um vai fazer o seu aí, né? Cada um vai ficar responsável pelo seu e vai ficar diferente. Gente, para nós iniciarmos, para nós iniciarmos, pessoal, primeira coisa, guia designer. Vamos criar um designer, vamos colocar um plano de fundo aí, tá? Coloca um plano de fundo legal aí no de vocês. Escolhe um plano de fundo legal aí, tá? E coloque no de vocês, tá bom? Deixa eu fechar esse meu aqui. Então, designer aqui. Vou criar aqui qualquer um plano de fundo aqui que eu achar legal, tá? Vou escolher um aqui bacana. O meu eu vou pegar esse daqui. Eu gosto bastante de usar esse daqui porque ele é um plano bem simples, tá? Só não gosto muito dessa cor que ele vem. Então, eu vou escolher outra cor aqui. Tá? Vou trocar essa cor aqui e vou colocar um azulzinho, sei lá. Vou colocar essa cor aqui. Achei legal. Beleza, pessoal. Então, tenho essas opções aqui, tá? Que eu posso fazer a utilização. Beleza? Vou esperar vocês criarem o de vocês aí também. Aqui, ó. Na opção de cores ali em cima no cantinho. Você tem a opção lá embaixo de criar novas cores. Olha só. Automaticamente ele muda a cor das letras também. Mas, pessoal, essa questão de mudar a cor das letras, não se preocupem. Tá? Depois, lá na guia página inicial, vocês podem colocar a cor que vocês quiserem utilizando essa ferramentinha aqui, tá? Que é a ferramentinha letra A. Vocês podem utilizar ela para colocar a cor da letra que vocês quiserem. Beleza? Então, tendo em vista aí que vocês já conseguiram colocar um designer, ok? Já escolheram o designer de vocês. A primeira ali fala assim, ó. Então, número 2. Gerar uma apresentação que tenha 10 slides. Já sabemos que vamos ter que ter 10 slides aí. Olha só. Na seguinte ordem. Primeiro, capa com nome. Essa capa com nome é o nome de vocês, tá bom? Então, vocês vão escrever o nome de vocês aí. Eu vou colocar o meu aqui, ó. Então, coloquei aqui, ó. O meu nome. Beleza? Onde está escrito assim, ó. Clique para adicionar um título, tá pessoal? Onde está escrito clique para adicionar um subtítulo. Isso daqui nós podemos excluir. Como que a gente exclui isso daqui, professor? Aqui, ó. Vocês estão vendo que ela é formada por uma linha pontilhadinha, né? Olha só. Tem uma linha pontilhadinha que ela é formada. Tá bom? Se vocês forem com o mouse bem em cima dessa linha pontilhada, vai aparecer uma cruzinha de quatro pontas, tá? Vocês clicarem. Aqui, ó. Vai com o mouse bem em cima. Clica e aperta como se você fosse apagar uma letra. Tecla Black Space ou Delete, tá? Então, como se fosse apagar uma letra. Olha só. Apertou lá para apagar. Como se fosse apagar uma letra. Tá? Clica bem nela. Não clica lá em cima, né? Tá em cima. Aí clica aí. Beleza, pessoal? E para você poder mover essa linha aqui também, olha só. Clica aqui onde você escreveu. Vai ter uma linha pontilhada. Tá? Vai surgir uma linha pontilhada em volta. Se vocês clicarem em cima, na mesma cruzinha de ponta que aparecer, vocês podem arrastar. Beleza? Vocês podem levar aonde vocês quiserem. Se vocês não conseguirem, me avise aí, tá? Pessoal, manda uma mensagem falando que não conseguiram. Tá bom? Vocês podem usar essas bolinhas para diminuir também, tá? O meu eu vou deixar bem no meio aqui. Mais ou menos assim, tá bom? Ficou legal, né? Agora, vamos para o segundo slide. Então, nós vamos aqui em novo slide. E vamos escolher esse segundo modelo aqui, ó. Título e conteúdo, tá bom, pessoal? Vamos pegar esse daqui por enquanto, tá bom? Título e conteúdo. Ok? Novo slide. Essa parte inferior. Título e conteúdo. Clica ali. Vocês vão ter aqui um novo slide. Tá bom? Olha o que que fala o segundo slide ali, ó. Escreva uma breve descrição sobre a sua cidade. Então, no clique para adicionar um título, vocês vão escrever o nome da cidade de vocês. Por exemplo, eu moro em Pranchita. Então, eu vou escrever aqui, ó. Pranchita, Paraná. Tá? Posso colocar aqui alinhado no meio para ficar bonito. E eu vou escrever uma breve descrição sobre a minha cidade. Você mora em Santo Antônio? Escreve sobre Santo Antônio, tá bom? Então, olha só. Então, eu aconselho vocês, se vocês não tiverem o que escrever, pesquisa no Google. Tá? Pesquisa no Google ali que vocês vão ter alguma coisa. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Pranchita é um município brasileiro do estado do Paraná. Está situado no extremo do estado do Paraná. Fronteira com a Argentina. Então, vou copiar isso daqui. Se vocês quiserem colocar alguma coisa pessoal de vocês, eu estou fazendo aqui dessa maneira para não ficar tão extenso, tá, pessoal? Para não ficar tão longa a minha explicação para vocês. Mas é para vocês entenderem. Então, vocês vão colocar alguma descrição aí da cidade de vocês, de onde vocês moram, tá bom? Então, para ficar aí mais tranquilo. Ok? Feito isso, próximo slide. Não, não, professor. A gente tem paciência. Ah, tem que ter paciência. É, eu só vou fazer uma ideia que eu vou pegar uma... Não, não, você vai criar um... Não, não, você vai criar um... Não, vem aqui, ó. Vem aqui em layout aqui em cima agora, já que você criou isso daí. Troca aqui e coloca conteúdo. Título e conteúdo ali no segundo. Beleza? Então, se vocês criaram outro, pessoal, vem aqui em slide e coloca título e conteúdo. Colocar sábio? É, Santo Antônio Sábio, é sábio, vocês que verem, tá? Deixa eu só anotar aqui o nome de quem participou da aula, né? Que daí já... Para mim depois lançar a presença de vocês, tá bom? Ok, pessoal? Acreditei. Tá? Se vocês quiserem copiar da internet, olha só. Eu peguei aqui, ó. Normalmente nesse cantinho aqui vai sempre ter alguma coisa, tá? Tá? Copiem. Só não escrevam, pessoal. Pelo amor de Deus, tá? Não copiem onde que tá escrito Wikipedia, tá, pessoal? Porque, meu Deus, imagina vocês entregaram um trabalho na escola lá com a escrita Wikipedia. Ah, falar em Wikipedia, normalmente quando a gente copia do Wikipedia, pessoal, tá? Esse aqui não é o Wikipedia. Normalmente quando a gente copia do Wikipedia, o que que acontece? Vêm essas letras em azul e vem algumas coisas aqui, tá? Fiquem ligados aí no curso que quando a gente estiver trabalhando com o Microsoft Word, eu vou ensinar vocês a tirar todos esses negócios azul aqui, essas coisas, bem de uma forma bem fácil, tá? Então, se vocês querem tirar 10 no trabalho de vocês e sim a professora saber que vocês copiaram do Wikipedia, é nós, estamos juntos. Eu tô brincando, professor. Tinha um print. Vai lá no teu PowerPoint. Vai na guia inserir. E lá instantânea. Um pouquinho pra cá, onde você tá? Pra cá. Instantânea. Se você quiser, olha só, presta atenção aqui, ó, Guilherme. Se estiver aberto aqui, ó. Ó, vem aqui instantâneo. Pessoal, isso aqui é legal pra vocês também, ó. Você pode vir aqui embaixo, ó. Recorte de tela, ao invés de clicar direto. Instantâneo, recorte de tela. Ele vai abrir. Você espera um pouquinho. Espera ele ficar assim a tela. Tá? Espera ela ficar falha. Clica aí. Viu? Que faz que agora... Agora sim. Isso aí não podia acontecer. Agora recorte aí alguma coisa só pra ele voltar. Recorte alguma coisa só pra ele voltar. Aí. Vai lá de novo. Fecha o steak abril. Ele tá atualizando, Guilherme. Clica lá na aceitar e começar. Ele dá um não lá. Vixi. Alguma coisa. Clica no botão direito em cima dele, ali embaixo. Ali embaixo. Clica no botão direito. Fechado. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, então aqui, ó. Se vocês quiserem, deixem aberto atrás, né? Vem na opção aqui, instantâneo. E recortar tela, tá? Aí vocês pedem escurecer um pouquinho e recortem só a parte que vocês querem. Beleza? Mas nesse slide aqui, vocês não vão colocar imagem ainda, tá? Esse slide aqui é só pra vocês... É só pra vocês trabalharem colocando uma descrição sobre a slide de vocês, tá bom? Agora, pessoal, vocês vão pro terceiro slide. Esse terceiro slide, vocês vão pegar esse aqui embaixo, ó. Em branco. Beleza? Esse vocês vão pegar aqui embaixo, em branco. Ok? Por que em branco? Porque esse daqui, pessoal, ele fala assim, ó. Inserir três imagens e colocar efeitos nas três imagens. O que é o efeito? São as animações, tá bom? Então você vai inserir três imagens aqui. Como que a gente vai fazer pra colocar as três imagens aqui? Através do Google. Que imagens que são, professor? Sobre a cidade de vocês, tá, pessoal? Senão não tem lógica, né? Então, pra quem não conhece Pranchita, pessoal, pra quem não conhece Pranchita, tá? Pranchita é assim, tá bom? Olha só a imagenzinha ali, tá? Pra quem não conhece Pranchita. Essas aqui são as famosas cataratas de Pranchita, tá? Fica localizado no interior da cidade ali, tá? Então, se vocês não conhecem Pranchita, então, aqui fica situada as cataratas de Pranchita, tá? Pranchita hoje conta com 70 mil habitantes. Ah, deixa eu só arrumar. Então, pessoal, se vocês ainda não conhecem Pranchita, vale a pena ir nas cataratas de Pranchita, tá? Esse aqui é o rio que banha as cataratas de Pranchita. Tá? Então, bem bacana. Pessoal, como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar três imagens, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar essa daqui. Primeiro, ó. Clica com o botão direito, tá? Do mouse. Vou deixar ela pequenininha assim mesmo, não vou clicar, porque senão eu vou ter que arrumá-la dentro do Google, tá? Dentro do PowerPoint. Então, clica com o botão direito e vem aqui na opção copiar imagens, olha só. Tá? Opção copiar imagens. Vai no PowerPoint, vai estar o slide em branco, clica com o botão direito e vem nessa opçãozinha aqui, ó. Essa primeira opção aqui, tá? A gente já fez isso na aula passada, né? Então, nessa primeira opção aqui, ou terceira opção, tá? Clica ali, olha só. Você vai ter a imagenzinha aqui. Daí você pode aumentar ela, diminuir, você fica... Vai arrumar aí da forma que você quiser. Da mesma forma, você vai fazer com outras imagens. Olha só. Vai copiar isso daqui. Tá? Eu tô fazendo subpranchita. Beleza? Olha só. Daí você vai arrumando elas, tá? Vai arrumando e vai deixando da maneira que vocês acharem legal. Tá? E daí, assim, vocês vão estar fazendo, beleza? Não tô esquecendo do Antônio. E vou pegar essa imagem aqui de pranchita também, tá? Das cataratas de pranchita. Tá? Então, olha só. Tenho aqui as minhas três imagens sobre pranchita, tá? Quem não conhece as cataratas de pranchita, vai lá. Beleza, pessoal? Daí eu vou explicar, somente explicar pra vocês os outros slides aqui. Daí eu vou deixar aqui pra vocês fazerem, ok? Daí, ó. Quarto slide. Escreva uma breve descrição sobre o seu estado. Então, você vai criar um novo slide. Pode ser esse segundo aqui, tá? E vai escrever lá, ó. Seu estado é Paraná, né? Opa! Então, vocês vão escrever lá. Esqueci do acento aqui no Paraná. Olha só. Paraná, Brasil. Então, isso aqui é o quarto slide, tá, pessoal? Então, você vai escrever aqui sobre o estado do Paraná. E daí, no quinto slide, olha só, pega um em branco. Vocês vão colocar três imagens sobre o Paraná. Ah, lembrando das animações que nós temos que colocar. Então, clica na primeira imagem. Animações. Coloca uma animação. Clica na segunda. Tá? Vem em animações. Coloca uma animação. Clica na terceira. Coloca outra animação. Tá bom? Beleza, pessoal? Bem fácil, né? Não, calma aí. Olha. Clica o botão direito em cima dela e vai lá embaixo, ó. Prazer para frente. Tem também como enviar para trás, tá? Tá ali embaixo daquele lado. Beleza, pessoal? Então, e daí, pessoal? Só preste atenção aqui, ó. O sexto slide, ele vai falar assim, ó. Eu só vou ir mostrando para vocês. Eu só vou ir mostrando para vocês, tá? Depois vocês falam. Ele vai falar assim, ó. Escreva qual a principal fonte de renda da sua cidade. Pessoal, então você pode colocar como título. Fonte de renda. Tá? Aqui em Santo Antônio, tá? Eu estou em Santo Antônio agora. Aqui em Santo Antônio, pessoal, a maior fonte de renda aqui, na verdade, são três maiores fontes de renda, né? Agricultura, beleza? Agricultura. Avicultura, por conta dos carminati, né? Então, avicultura. E também as fábricas téstil, tá bom? Então, produção téstil, que são as fábricas de roupas, que aqui em Santo Antônio é muito forte. Então, são essas três fontes de renda aí que, que normalmente elas movimentam a cidade. Em Pranchita, a principal fonte de renda que tem em Pranchita, é a agricultura, né? Lá tudo se envolve em agricultura, beleza? Tem também, hoje em dia, em Pranchita, é bem forte, que ela é questão das fábricas de barras lá, implementos agrícolas, alguma coisa assim, beleza? Eu não sei como que é chamado o trabalho deles, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem colocar alguma coisa de fábrica de barras, agrícolas, alguma coisa assim, também é bacana vocês colocarem. Mas a principal fonte de renda de Pranchita é a agricultura. Santo Antônio seriam essas três, né? Fábricas de roupa, que é produção téstil. A avicultura, né? Produção de aves aí pelos carminates. E também a agricultura, que Santo Antônio é muito forte também, tá bom? Então, vocês vão colocar isso daí, tá? Depois cria um novo slide em branco e vão colocar umas três imagens sobre a fonte de renda. Se você colocou em Pranchita somente a agricultura, coloca umas três fotos aí sobre a agricultura. Santo Antônio, se você colocou essas três, coloca uma sobre produção téstil, uma sobre avicultura, tá? Pega uma foto de um aviário. E outra sobre... É... É a outra sobre agricultura, tá bom? Então, beleza? Então, vocês vão colocar essas três imagens aí. Aí vocês vão criar o próximo slide, o oito. Ele vai falar assim pra nós, ó. Olha, cuida lá, o oitavo slide. Falar sobre o principal time de futebol da cidade. Pessoal, nem Santo Antônio, nem Pranchita tem assim um time de futebol reconhecido, assim, né? Então, assim, vocês não vão encontrar muita coisa na internet. Falo isso porque já procurei, já tive com outras turmas essa atividade. Então, a gente já tentou procurar e realmente não conseguimos. Então, o que vocês vão fazer nessa oitava aqui? Ao invés de falar sobre o principal time da sua cidade, você vai falar sobre o time que você torce, tá? Então, você vai falar sobre o time que você torce. Ah, professora, não torço pra time nenhum. Então, fala sobre a seleção brasileira, sobre a seleção argentina, se você mora na Argentina, tá? Então, você vai falar sobre o seu time, se você não torce pra time nenhum, fala sobre a seleção do seu país. Beleza? Nono slide, slide número 9, você vai colocar três imagens. Se você falou sobre o teu time, então você vai colocar três imagens sobre o teu time. Se você falou sobre a seleção do seu país, sobre a seleção brasileira, tá? Então, você vai colocar três imagens sobre a seleção brasileira, beleza? E o último slide ali, o décimo slide, vocês vão finalizar agradecendo todos que assistiram a sua exibição. Então, vocês podem encerrar e usando a criatividade de vocês. Pode usar um GIF. Lembra dos GIFs na semana passada? Pode utilizar um GIF aí pra vocês fazerem o encerramento, beleza? Dá pra fazer a utilização dos GIFs. É... Deixa eu ver aqui. Beleza, pessoal? Então, a... Dos GIFs lá, vocês podem terminar. Eu vou só colocar lá, pessoal, obrigado por quem assistiu, tá bom? Beleza, pessoal? Eu vou ficar online aqui no WhatsApp, pra que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntarem, tá bom? Eu vou encerrar, até eu expliquei rápido pra vocês, porque vai fechar, tá? O primeiro vez é 40 minutos, depois ele vai reduzindo o tempo aí das reuniões, né, no caso que a gente tá fazendo. Mas daí, se vocês tiverem dúvidas, eu estou online no WhatsApp pra ajudar vocês, tá bom? Vamos fazer somente essa número 2 aqui, que são 10 slides nessa ordem aí que eu expliquei pra vocês. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, me chamem, tá? Forte abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.